Não faltou boa disposição e adrenalina nesta que foi a terceira edição do Resistência TT Oliveira Santolhana. A aldeia de Santolhão recebeu pilotos vindos de vários pontos do país para mais uma competição com motos de duas e de quatro rodas. Esta prova surgiu inserida no futebol de Entrudo deste ano e já vem na terceira edição. Surgiu porque aqui os jovens de Santolhão e Arredós gostam muito desta prática desportiva e então porque não realizá-la mais uma vez que já vai na terceira edição. O espaço é excelente, temos aqui alguns pilotos a nível nacional, pilotos do melhor que fazem as provas do campeonato nacional, mas a pista é realmente muito boa, é um espaço excelente que eu gostei imenso e é verdade que não conhecia este espaço aqui. Mas depois de definir a pista e esta área em concreto é de facto muito, muito boa. O tempo ajudou e o tradicional convívio entre os participantes marcou este encontro. Já costuma participar neste tipo de prova? Sim, já costumo há algum tempo. E vem de onde? Venho de Bragança, mas corro pelos forões de Viamioso. Já conhecia a pista de algum tempo atrás, é uma pista divertida e agora vamos ver como é que corro. Já costuma participar nestas provas? Sim, sim, sim. Fui campeão até no Nordeste e várias provas. Mas é que são as expectativas? Ganhar, sempre. E o que é que acha da pista? Está excelente. A adrenalina do todo o terreno contagiou a aldeia de Santolhão, no concelho de Viamioso, nesta que foi a terceira edição da prova de resistência Oliveira Santolhana. E aí E aí E aí